De acordo com a pesquisa da Fê Comércio, 61,9% das famílias campograndenses estão endividadas. O endividado é aquele que tem uma compra a prazo, seja no cartão de crédito, seja um financiamento, né, ou um carnê de alguma loja. No mês de agosto, o percentual das famílias endividadas na capital foi de 59,7%. Se a gente olha para setembro de 2021, o endividamento era maior, então nós estamos numa situação, digamos que, mais estável, né. Em números absolutos, 198 mil famílias têm dívidas a pagar. 27% disseram que têm contas em atraso e 12% não terão condições de pagar as dívidas. O que nós temos que ficar alerta é em relação àquelas famílias que dizem que não terão condições de pagar. E esse aumentou um pouquinho também, ele sai de 11% e vai para 12%, né, por cento. Esse é o sinal de alerta, mas a gente percebe que no segundo semestre houve um ciclo mais virtuoso em relação ao consumo. É um empresário também está mais otimista, então ele acaba contratando mais e isso retorna para a economia de alguma forma. A grande maioria dos entrevistados, mais de 67%, apontaram o cartão de crédito como a principal fonte de endividamento. A segunda maior fonte de endividamento apontado pelos entrevistados foi o carnê, seguido do financiamento de carro, financiamento de casa e crédito pessoal. O cartão de crédito há uma facilidade e ele acaba estando sempre em primeiro lugar. E o cartão de crédito, ele é uma facilidade para o consumidor, né, só que ele precisa ser usado com cautela, por quê? Porque o pagamento de uma fatura em atraso ocorre multa, ocorre juros e que muitas vezes dificulta o consumidor de pagar a totalidade.